Senhoras e senhores, voltamos com o Modo Carreira de Jogador que está sendo rumo ao Estrelato. Se você não entendeu nada, assiste o último vídeo do Modo Carreira de Jogador. E olha só, a gente veio para o Flamengo. No primeiro vídeo aqui do retorno, tivemos empate contra o Fluminense, um clássico absurdo. Marcamos o nosso primeiro gol contra o Goiás. E agora a gente continua a nossa aventura contra Santos, Fortaleza e tem até Libertadores. Vai ser a minha primeira vez jogando Libertadores. A gente já ganhou a Champions League várias vezes na Europa. Chegou a hora de jogar o campeonato também mais importante da América do Sul. O Flamengo vai vir escalado dessa forma para o jogo contra o Santos. O Pedro vai ser meu parceiro de ataque. Tem Everton Ribeiro, Vidal, Pulgar, Gerson, Mateuzinho, Cleiton, Léo Pereira e Ayrton. Eu só não entendo por que o Rascaeta não é titular do time. Ou então, mano, a zaga, né? A zaga é meio zoada, esse Cleiton, mas tudo bem. Já o Santos está também ali daquele jeitinho. Tem o Ângelo, o Marcos Paulo, se não me engano, que é muito bom jogador. Tem o Soteudo e vários outros jogadores aí também, certinho. Marcos Leonardo, não sei de onde eu tirei Marcos Paulo. Rapaziada, deixa like aí, se inscreve no canal e vamos embora aí já no primeiro jogo contra o Santos. A verdade é que a torcida está incentivando muito, mano. Começa a partida e olha isso. Escutem. Insano, insano a atmosfera aqui do Maracanã. Já vem o Pedro, faz o cruzamento. Rapaz do céu, começou bem o Flamengo. Eita, o que foi isso? Vamos pegar a bola, vamos deixar sair? Deixei isso aí, não. Já corta o Ângelo, já vai para cima com o Camisa 21. Já sai de mais um. Traz para dentro. A batida! Pegou o goleiro. Se deixar, a gente para no gol só. Bora, bora, bora. Já soltei aqui, ó. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, Ayrton. Deu um toque. Aí, aí, aí. Quase que eu peguei. Olha o Ângelo. Santos vai chegando. Boa. Olha para a gente. Acabei perdendo para o Dodd. Tenho que me acostumar aqui ainda com o Rumo Estrelato. Agora a gente vai e briga com o Pedro. O juiz é o falta. Esse é o juiz. Chama a atenção da gente. Então, achei que foi falta, mano. Olha lá, a gente chega na bola. O Pedro também estava fazendo pressão ali. Não achei falta, não. Boa roubada, boa roubada. Ah, seu juiz. Para com isso, mano. Vai picotando o jogo, mano. De novo, ó. Luan com a bola. Na bola. Mano, não foi nada. Foi nada. E agora o Soteu tem uma chance aí. Boa para fazer gol de falta. Ele bota na entrada da área Luan Dias. Boa, meu goleiro. Pegou o nosso goleirão. Olha o lançamento. Que bolão para o Pedro. Lá vai o Pedro. Tem a chance. Pedro. Pedro, bateu. Para fora, Pedro. Olha a boa jogada, mano. Olha lá o tapa, ó. Que bolão para o Pedro se consagrar. O Pedro conseguiu fazer isso, mano. Vai chegando de novo. Ayrton se atrapalhou. Mano, o que foi isso, mano? O que foi isso? A gente não consegue meter aquela pressão forte contra o Santos? Até o momento, o time se complica em alguns momentos ali, né? Vocês viram agora. Vidal. Ai, Vidal. Acabou o primeiro tempo. 0x0. A gente quase marcou um chute fora da área. O Pedro perdeu um gol claro. E tudo igual, né? Não podemos dar esses moles, não. Vamos para o segundo tempo. A torcida está fazendo bonito. Está cantando. Olha o vacilo da zaga do Santos. Lá vem ele. Vai bater no cantinho. Gol. Camisa 10 balança as redes. Numa saída de bola para lá de esquisita do Santos. Gol do Flamengo. E a gente estava esperto, estava ligado. E finalizou bem, hein? Como sabe o experiente. Vamos dizer assim, só tem 24 anos. Mas tem uma carreira extensa na Europa já. Qualidade ele tem. Ele rouba. Ele foi esperto. Ele ajeita o corpo. De fora da área, ele coloca a bola no cantinho. O goleiro estava saindo do gol. 1x0 para o Flamengo. O Flamengo vai tocando a bola. Vai tocando bem. Pedro. Volta lá. A bola vai chegar na gente. Já solta no Pedro de novo. O time vai tentando. Devolveu. Boa chegada. Bola para ele. Bateu. Salva o goleiro. Linda chegada. Tocando a bola de pé em pé o Flamengo. Tabelando, deixando o Santos na roda. Olha que boa jogada, mano. Eu não sei quem é esse cara que fez o passo, mas a gente já recebe, já chuta e o goleiro pega. Descanteia. Vamos tentar a cabeçada. Muito longe. Muito longe. Muito longe. E a torcida incentiva. Continua incentivando. A gente vai pressionando a saída de bola do Santos. Olha, ele tem que mandar lá para frente. Eita, pulgar. Roubou. Mas tocou mal. Cara, só está 1x0. Se eles marcar, eles vão empatar esse jogo. Olha aí, Ailton. Fez a falta. Uma rasteira ali no cara, mano. Bola na área. Mano, eu não vi nada. Porque a câmera foi girando. Eu não vi foi nada. Eu sei que é escanteio para o Santos. Felipe Jonathan na bola. Jogadinha curta. Boa. Não, filho. Para que isso, mano? Eu estava correndo ali sozinho. Que viagem. Olha o Camacho. Boa. Ah. O time vai vacilando umas bolas que não dá para entender, né? Aquela saída de bola do pulgar. Agora isso aí dava para chutar para frente sem a bola sair para os escanteios. Tem mais uma chance do Santos botar a bola na área. Boa. Tentar chegar aqui primeiro. Já domina bem. Já bota. Estou sozinho, mano. Estou sozinho. Não sei se eu vou ter pique para tudo isso. Chegou bem o zagueirão do Santos. Gabigol passou. Ah. Que jogo roubado, mano. Não foi falta. Aonde que foi falta isso aí? Cara, na bola, mano. Cara, o juiz marcou outra falta. Ele está arranjando. Deu até briga. Cara, fechou o tempo ali. Não foi nada, mano. Cara, não foi nada, mano. E olha a chance de ouro que tem agora o Santos. Soteudo. Finalzinho do jogo. Bateu. Nossa senhora, que medo, mano. Domina cheio de graça. Já solta. Boa. Bola no Matheus. Eu estou morto, mas estou indo. Botou para correr. Ai, mano, estou morto. Já escapa do zagueiro. Se manda. Perdeu no corpo. Estava morto. Corremos demais. Corremos demais. E final de partida. 1 a 0 com o gol. Ele. Do cara. O Flamengo vence. O final do jogo ficou tenso, né? O juiz ficou marcando essas faltas inexistentes ali. Pô, sacanagem. Mas vencemos. Vamos ver. Da 17ª rodada, com a vitória, a gente chega ali à 5ª posição. A gente vai se aproximando dos cabeças do campeonato. O problema é que o Palmeiras está muito bem. O Palmeiras simplesmente tem 40 pontos. Só um empate. 3 derrotas só. 13 vitórias. Olha a diferença. 11 pontos de diferença para a gente. Mas devagarinho a gente vai tentando chegar mais próximo. É importante pelo menos ficar ali entre os 4 primeiros para ir para a Libertadores diretamente, né? Para a fase de grupos já da Libertadores. E quem vai se dando mal aqui? Curitiba, Bragantino, Cuiabá e Goiás. Aí, o Flamengo contratou Marcelo Alves, cara. Eu não sei quem é esse jogador. Vou até dar uma olhadinha aqui no time. Zagueiro Marcelo Alves eu realmente não conheço. Mas está aqui. Ficou camisa 8 ainda, infelizmente. Até que é um zagueiro bom. Porque olha só. O Pablo tem 74. O Clayton tem 73. Só para vocês comparar. Ele tem 76. Aqui no jogo ele vai ser útil, acredito eu. De titular agora tem Davi Luiz com 80 e o Léo Pereira com 79. E o Flamengo ainda tem aqui o Noga, o Fabrício Bruno e o Rodrigo Caio. Bom, para o jogo contra o Fortaleza do Vovôjda, ele mudou a zaga. Davi Luiz e Léo Pereira. O Wesley vai ser o titular. O Wesley está sem a fotinho dele ali, né? Está nada a ver. Matheus França vai ser o titular dessa vez. O Gabigol vai ser a primeira vez que eu vou jogar com o Gabigol titular. Também Thiago Maia titular e o Arrascaeta. Então ele mexeu no time aí para enfrentar o Fortaleza do Vovôjda. Vamos ver se vai dar certo. O Fortaleza está na 12ª posição com 23 pontos. Não está tão mal no campeonato, não. E o Fortaleza sempre é perigoso. E o jogo é na casa deles. Vocês estão ligados? Então vamos enfrentar o time do Vovôjda. Vamos ver como é que vai ser essa batalha. A Arena Castelão lotada para apoiar o Fortaleza. E vamos lá, hein? Vamos tentar aprontar aqui e tentar a vitória. Boa, Gabigol. Flamengo marcando em cima. Boa. O Gabigol segura. Vou tentar devolver nele aqui. Já soltei. Pega a bola. Rapaz. Boa. A gente dá uma giradinha. Segura. Faz a finta. Espero o Gabigol passar. O Flamengo vai tocando a bola. Vai tabelando. Arrasca. Volta de novo no Gabigol. Cruzamento. Que isso? Tira ali do jeito que deu. Saiu mal. A gente recuperou. O Flamengo recupera a bola. Enfiada. Tenta. Nossa senhora. Calma aí. Não bate. Não bate. Segura aí. Segura aí. Não bate essa falta. Temos uma chance boa. A gente ia tentar passar no meio dos dois. O cara botou o corpo na frente. Se liga. Nem pegou na bola, né? Vamos tentar aqui um golzinho de falta. Foi muito forte, acho. Muito forte. Mano, a falta. Tem que dar só um toque mínimo. O Juizão atrapalhou, pô. Fortaleza vai conseguindo sair bem da nossa marcação e pressão. Eles tocam bem a bola. Boa. Gabigol. Perdi. Eles têm uma excelente chance de fazer agora com o Bernardo Chapo. Lá. Vai para a cobrança. Ele bateu ali embaixo. Já recuperamos. Soltei no Gabigol. Gabigol solta na gente. A gente consegue. Tem o campo todo. Se manda. Vai vir o zagueirão aqui. É forte. A gente ganha no corpo. Fechando dois. A gente vai levando. Vai levando. Toca por cima. Pegou o goleiro. Rapaz do céu. Gabigol levou um bolado na boca. Que doideira que contra-ataque foi esse, mano. Rapaz. A gente correndo, ganhando na força. O goleiro deles fez boa defesa e quase que a gente marca no finalzinho. Boa recuperação. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue o contra-ataque. Gabigol deu um três dedo. Boa bola. A gente chega na frente. Ganhou. Sim, mano. Camisa 21. Ai. Adiantei demais, mano. Eu não estou acostumado ainda com a jogabilidade do PES. Arrasca. Já solta lá atrás. Vamos, 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 vamos. Gabigol de novo. Deu tapa. Boa bola, Gabigol. A gente domina. Bateu. Travado na hora. Travado na hora. E boa bola do Gabigol. Olha como ele vê a gente correndo ali. Cara, o zagueiro chegou na hora, mano. Que interceptação. Descantei. Entrou o Pedro. Cruzamento. Cabeçada. Para fora. Passa pertinho, mano. Pô, quem sabe o último ataque. Não, não volta. Não volta. Vamos, time. Precisamos. Não. A gente quer vencer o jogo, pô. Presta. Vamos. Bora, bora, bora. Pedro tentou o toque. Tô com mal. Nem eu esperava esse toque lá. Olha que perigo. Vamos brigar com o goleiro. O goleiro sem chutando. E agora o árbitro. Infelizmente empatamos o jogo, né? A Fortaleza marcou bem. E o Flamengo foi meio preguiçoso nesse jogo. É, e esse empatezinho aqui não foi tão bom para a gente, né? Tudo bem que Grêmio está ali ainda. Atlético Paranense, ó. Quatro pontos de diferença. E o Botafogo é o novo líder. Agora do campeonato. O Palmeiras perdeu um jogo a mais. Tem quatro derrotas agora. E o Fogão tem duas derrotas. Que campeonato do Botafogo, hein? Assim como na vida real. Até o momento, pelo menos. A parada é o seguinte. Vai ser o nosso primeiro jogo de Libertadores, tá? A gente é acostumado a jogar Champions League. Então acredito que a gente não vai sentir a pressão, pô. Um jogador experiente, né? Artilheiro de Champions League. Agora a gente vai jogar a nossa primeira Libertadores. Mas uma coisa que tem acontecido é que eu não tô acostumado 100% com a jogabilidade do Rumo Extrato. Apesar de sempre ter jogado aí, há muito tempo. Já teve várias séries aqui de Rumo no canal. Mas eu tava há muito tempo jogando o Filho 23, né? Quando a gente muda assim no jogo, mano, tem que me reacostumar. Então assim, tô passando um pouco de dificuldade. Perdendo algumas oportunidades que não poderia perder. Mas espera que com o tempo aí, eu volte a jogar normal e as coisas se encaixam. Mas a parada é. Temos um jogão de Libertadores e o primeiro jogo foi 1x1. O primeiro jogo foi 0x0 na verdade, tá? 0x0, não 1x1. E agora o jogo vai ser na casa dos caras. Então a gente tem que ir com uma tensão redobrada. E olha só, a gente tá inteirinho pro jogo. Tinha até esquecido a setinha do time inteiro. Tá descansado pro jogo. E vamos ver como é que vai agora, hein? Léo Pereira e Davi Luiz. Vai o Varela na direita. Felipe Luiz na esquerda. Gerson, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Pedro e Lucas. Então esse é o time que vai pra guerra agora. Nosso primeiro jogo de Libertadores, rapaziada. Precisamos vencer pra conseguir a classificação. Seja nos pênaltis ou no tempo normal. Prefiro que seja no tempo normal. E vamos lá, começa a partida. Nosso primeiro jogo de Libertadores. Boa roubada. Já vamos pra cima. Tem que ter lançamento e lá vai o Pedro. Pedro, toca pra gente. A batida! Gol! Ele marca. Gol do Flamengo! Eu tô falando, eu tô falando. Ele tem estrela no primeiro lance do jogo. Boa bola do Pedro. Domina. Bate no cantinho. Bateu forte. O goleiro não esperava. Bola baixa difícil pro goleiro. E o Flamengo faz 1x0. Olha lá. A dominada. Batendo firme sem chance pro goleiro. Gol importantíssimo que dá uma vantagem pra gente. No início já. O Flamengo veio ligado e a gente marca. Que isso, mano. Não esperava. Melhor início possível pra gente. Boa recuperação. Calma. Fez a finta. Tenta o lançamento. Que bolão! Tira lá o zagueiro do jeito que deu, mano. E o Flamengo vai pra pressão. O Flamengo vai pra pressão. Vai tabelando. A bola vai chegar na gente, mano. Já ia chutando. Boa bola. Tentar brigar aqui. Não deu. De novo o Flamengo na pressão. E ó. O outro time não consegue jogar. Tabelinha vai saindo. Bola chega. Consegue. Ai, veio o zagueirão ali e rouba da gente. O juiz marcou falta minha, velho. Aonde que foi falta? Não foi nada, né? O cara continuou ainda com a bola. Lá vem. Boa bola pro Pedro. 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 Se complicou um pouquinho. Se complicou um pouquinho. E dá ali o Flamengo. Bola pra gente. Tentei dominar o zagueiro ali. Tava colado. E aí na base do lançamento. Vai pra jogada. De fundo. Ih, olha o contrato. Ataque. Hernandes. Tem a chance. Hernandes. Bateu. Pegou o goleiro. Rapaz, que jogo é esse? Falta pra eles. Bola na área. Tirou ali. Não vai dar pra eu pegar de novo, mano. Mais uma vez a bola morre aqui. Boa roubada. Já solta no meio. Boa tabela. Pedro tentou dar um toque diferente. Se ele faz o básico e passa direitinho ali, mano, eu ia sair na cara do gol. Boa recuperação. O jogo é correria o tempo todo. Pedro perde. Toca a bola na frente. Boa bola. A gente vai tentar chegar. Tem a chance. Bateu. Caixa. Gol. Pra fazer o segundo dele na partida. E aí, vou falar. O goleirão deu aquela ajuda. Porque ele não saiu, né? Ele ficou plantado. Olha lá. E aí, a gente bateu forte. Ele bate bem com a perna esquerda, com a perna direita. Não tem perna ruim pra ele. E o goleirão pediu, né? Mais um segundo gol nosso no jogo. Segundo gol nosso da Libertadores. É, rapaziada. Por enquanto, é o nosso melhor jogo no Flamengo. E também o melhor jogo do Flamengo aqui, desde que eu cheguei. O time é incansável, mano. Briga o tempo todo. Já vem pra cima. Pedro tentou o toque. Tirou do jeito que deu. Roubei. Os caras tocaram mal. Já atrás pra esquerda. Vai fechar dois. Bola atrás. Lá vem o Flamengo de novo. Everton Ribeiro. A gente briga. Gira. Bateu. Na trave. O goleiro pegou e vai na trave, mano. O goleiro... Mão... Mão... Dele não tá firme, né? Vamos voltar. Vamos começar de novo. O Flamengo domina. O Flamengo vem pra cima. Aí o Gerson. Gerson. Já deu toque. Ah! Tá dormindo, Varela. Tá dormindo, pô. Não é possível, mano. Hum, que lançamento perigoso. Nossa senhora. Pegou o goleiro. Saiu em mim. Saiu bem, hein? Domina. Bonito. Bota no chão. Lá vem mais Flamengo. Everton Ribeiro. Tocou mal. A gente consegue... Pegar a bola. Escapou de dois. Everton Ribeiro. O Flamengo domina o jogo. Segura. Escapou bem. Tocou o bolão. Boa bola, hein? De novo começa. Cruzamento. Pra fora, mano. Olha o Candelo. Dá um tapinha por cima. Que isso. Goleirão saiu bem, hein? A gente já toca bem de novo. Lá vem mais Flamengo. Vidal. A gente consegue botar na frente. Bateu de esquerda. Pegou o goleiro. O chute no rebote na trave. E, mano, do céu. O Flamengo perde mais um. Eu sei que a gente tá jogando muito. Olha que pancada ali sem ângulo, mano. Defesaça. Dessa vez o goleiro foi muito bem. E aí perdeu o gol. O 34, Mateuzinho. Saiu mal agora o Flamengo. Que vacilo. Que vacilo. Poxa, que vacilo. Que vacilo, velho. Tomamos um gol horroroso. E aí é preocupante porque ele não pode fazer isso, mano. Foi um lance do Groteiro. Olha lá. Davi Luiz. Tava de costas. Deu um bagão. Mano. O time deles tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores no campo de ataque. Só tinha quatro do nosso ali. E o Davi Luiz fez isso. Podia ter dominado. Podia ter tocado no goleiro. Podia ter virado o corpo. Ele chutou. Deu um bagão pra cima sem necessidade nenhuma. Dois a um. E lá vem mais Flamengo. Cruzamento. Muito forte. Tem que cuidar, mano. Falta pouquinho pra acabar. Sem vacilar de novo. Lançamento. Foi boa agora. Ó. Vou fechar, hein. Cruzamento. Girou. Foi bem o zagueiro. Isso. Não deixa jogar. Não deixa jogar. Final de jogo. O Flamengo se classifica. Fim de jogo. Consegue a classificação. A gente marcou dois gols. Grande partida nossa. E o Flamengo também fez um grande jogo. Tirando aquele lance ali no final do Davi Luiz. Que foi grotesco. Mas olha só, rapaziada. Posse de bola. 63% contra 37. Seis chutes contra dois. A gente foi dominante o jogo inteiro. Jogamos muito. E olha a nossa nota. 9.4. A gente trocou muito passe. A gente fez os gols. A gente armou bastante. Realmente foi grande partida do camisa 21 do Flamengo. E chegamos a quatro gols em cinco partidas aqui por enquanto. Tamo na nossa média, né? Nossa média era absurda lá no FIFA. Aqui a gente continua com uma média legal. Vamos pegar o Internacional que tá na nona posição. Deixa eu ver se o time vai estar cansado. Que foi um jogo seguido, né? Até que não. Até que não. Alguns jogadores cansados. A gente vai pro jogo. Tá um pouquinho cansado. Agora o Gabigol vai ser nossa dupla ali de ataque. E olhando aqui, ó. A gente vai pegar o Palmeiras nas quartas de finais. Embaçou isso na Libertadores, gente. Mano, poderia pegar qualquer time. Menos o Palmeiras, né? Que duelo absurdo que vai ser. Simplesmente, né? Os dois últimos campeões aí da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E agora a gente vai aqui contra o Inter. Tentando voltar a vencer no Bratileirão. A gente teve um empate no jogo passado contra o Fortaleza. Começou. E o jogo é no estádio do Inter, né? Não, no Maracanã. Tô maluco. No Maracanã. Tamo jogando em casa. Opa, tentei a finta aqui. O Maurício tava atento, mano. Que se manda pelo lado direito. Já recuperei a bola. Ó o Vidal. E o Lucas parte. Bustos ficou pra trás. Tá chegando o Gabigol. Cruzamento foi ruim. Fica a perna ruim. Não foi bom o cruzamento. Ficou a bola. Consegue escapar. Sai de mais um. Vai vir mais um aqui. Lá na ponta, ó. Boa jogada. Abriu bem. Tocou bem. Gabigol. Vai chegando. A batida do zagueiro. Boa jogada do Flamengo. Tem dois em cima. Calma. Protege. Tá coladinho, hein, mano? Que isso? Não largou. O Flamengo vai chegando. Ai. Não. Não entrega a bola assim, mano. Alemão tem a chance de finalizar. É o golaço. Que lindo lance. Gol. Gente, a gente entrega a bola pra eles lá no ataque daquela forma. Duas vezes aconteceu. Aí não tem que reclamar, pô. Entrega a bola. Os caras vão e fazem o gol. Parabéns. Eu não sei quem que errou aquele passe lá na ponta que deu a bola pra eles de lateral. Mas resultou nisso. A jogada foi boa. Uma tabela ali. Foi o chutaço que ele acertou, mano. Uma paulada. Situação complicada pra gente. Olha o Anderson vai levando todo mundo, driblando, tocando. Ai, ai, ai. Tira daí o chute. Mais um. Mais um. Gol do Inter. E a situação vai ficando complicadíssima pra gente. Já tava feia a situação. Maluco foi levando todo mundo, o Anderson. Driblou, levou, tocou. O Rodrigo Caio vacilou. Mano, foi uma tabela que ele fez com o Rodrigo Caio e tal. Ó, o Rodrigo Caio fez a tabela com ele, mano. Pode investigar isso aí que foi a pós esportiva que o Rodrigo Caio fez. Não é possível, mano. O cara tabelou com o Anderson. O que deve bater nessa hora. Vão tentar resolver a parada. A gente ganha. Bustos fica pra trás. Protege. Faz aqui uma graça. De novo. Já toca. Vidal devolve pra gente. Vamos tentar um chute daqui. Abatida no meio, pegou o goleiro. Recupera a bola. O Flamengo não consegue atacar direito. Eita. Ó, pode sair uma tabela. Tentou o passe. Domina. Bateu. Boa. Pega a bola e vamos. Pega a bola e vamos. Vamos embora rapidinho e volta. Vamos lá. Vamos lá. A tabela foi linda, né? A gente toca virando o corpo. Procura espaço lá no meio de todo mundo. E o jogador pro Flamengo deu um passe lindo. E a finalização ele não perdoa. Não sei se foi o Mateuzinho. Mas o passe foi lindo, mano. E aí o cara sabe o que faz. Entrou o Pedro. Boa recuperação. Já toquei. Pedro. Já tive que devolver aqui. Foi bom. Deu certo. Tem muita marcação. A gente consegue escapar de um. Doe não deu mais. Só a bola à frente. E olha aí. Vai vir mais um, não. E o árbitro apita. Acaba a partida. Infelizmente, perdemos em casa, mano. Resultado horrível pra gente que tem pretensão aí de tentar o título do brasileiro, né? Não pode. Não pode fazer isso. E assim foi a 19ª rodada. Com a derrota, a gente cai pra 8ª posição. Tá difícil esse brasileirão pra gente. Palmeiras vence de novo. 43 pontos. Tá lá. Tranquilinho, né? Bom, vindo a uma espiadinha na Série B. Vitória, Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Esporte. Esses são os times que estão aí, no momento, conseguindo a classificação pra Série A. Quem estaria caindo pra Série C? Guarani, Juventude, ABC e Londrina. É, rapaziada. Vamos ficar por aqui. Mais um episódio aqui. A gente chega a 5 gols. Nossa pontuação média tá bem alta. 8. E eu acho que a gente pode melhorar ainda mais. Essa é a verdade. Continue aí, hein? Tamo junto. E até o próximo vídeo.